A polícia rodoviária federal, durante o patrulhamento, a equipe se deparou com um caminhão com placas paraguaias. Ao acompanhar esse caminhão, foi localizado na região rural de Matelândia um depósito de cigarros. No momento que a equipe chegou, estava sendo realizado o transbordo de um caminhão baú e havia mais um caminhão com placas paraguaias carregado com cigarro. Ao todo, aproximadamente 2 mil caixas de cigarro foram apreendidas, 3 indivíduos detidos, 4 veículos recuperados.